o estudante está piscando ali, fora eu não está piscando nada o o o o o o o o o Amém. 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 Cadê o buru? Rolando, velho. Você fica pra trás, não sabe? Tem uma noção, faltou pra ver se achava ele. Depois eu me pedi do louro. Ele está abduzido. Ele está no celular. Mas ficou alguém com ele? Não, mas então o Lima acabou de falar que ele e o Louro de São voltaram procurando por ele. E o Louro de São, cadê? Você me perdi dele? Perdeu dele. Liga pro Louro de São, vê se ele achou ele. Não, não. A polícia passou reto. Passou? Ah, também a hora que eles deram aquela catreta. Ah, não adianta, velho. Isso foi um blitz. Na verdade ali, como era de encontro assim, até se eles virem sozinhos. Cara, é difícil eles virem atrás de moto ser tão... Caletão, costura já era. Mas eles virem pra ver os tais. Tá bom. Caletão, tá legal, velho. Caletão, valeu. Caletão! Caletão! Caletão para a melhorada langometra... Caletão para a melhorada. Calotão para a melhorada. Caletão para a melhorada. E até a melhorada. Caletão para a melhorada.